A gente abre a edição de hoje mostrando que com o fim do prazo para a desocupação da favela do Brejo Alegre, em Rio Preto, a situação continua a mesma. Poucos moradores saíram do local, mas a maioria diz que não tem para onde ir. A prefeitura afirmou que tem realizado ações para dar assistência às famílias, mas quem mora no local diz que está desamparado. Lucas mora há mais de dois anos aqui na favela do Brejo Alegre, em Rio Preto. Ele conta que está desempregado e não tem condições de pagar o aluguel. A gente está aqui porque está sendo necessidade mesmo. Porque se eu tivesse algum serviço, estou desempregado, tenho um filho para criar, minha esposa. Então, a única solução é ficar aqui mesmo. Hoje, ele e outras 80 famílias que vivem aqui acordaram com mais uma preocupação. Não saber o que aconteceria com os barracos que foram montados no local. Isso porque a prefeitura entrou com uma ação na justiça de reintegração de posse. E o prazo para que os moradores deixassem a favela terminou. Por meio de nota, a prefeitura informou que hoje foi o fim do prazo para a desocupação voluntária. E que, por enquanto, não haverá a desocupação forçada. Afirmou ainda que continua com os trabalhos de assistência às famílias. E que vai realizar um novo levantamento para verificar se alguém deixou o local. Poucas pessoas deixaram a favela. As moradias, que antes ficavam bem coladas à linha do trem, agora ficam praticamente na rua. A situação é bastante precária. A gente tem dificuldade com o poço, né, para tirar a água do poço. A gente vive aqui por improviso. Ninguém está aqui contente, não está meio maravilhoso, tudo gostosinho, não. Mas nós não temos outra opção. Em julho deste ano, uma confusão terminou em confronto entre os moradores, a polícia militar e a guarda municipal. Por conta desta ação de reintegração de posse, uma ordem judicial mandou que nenhuma nova moradia fosse construída nesta área do Brejo Alegre. Como a decisão foi descumprida, o barraco foi derrubado e a população revidou. O conflito só foi controlado horas depois. Mas a solução definitiva para este problema parece estar longe de ter fim. Eles podem destruir, mas vai construir de novo. Porque não tem outro jeito. Enquanto a prefeitura não dá a solução, nós não vamos fazer nada. Pode destruir, mas a gente vai construir de novo.